Música Oi, está começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora nessa? Um Brasil diverso. No programa de hoje vamos celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Tem entrevista com a secretária Simi Laha do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Vamos entender os desafios para o SUS acolher a comunidade. E uma ONG criada por mães para combater a violência e discriminação. E ainda São João sim, vamos celebrar com receita e mostrando a força do milho. É isso e muito mais, se liga que o programa só está começando. Durante a parada LGBTQIA+, em São Paulo, uma coisa chamou a atenção. Ao lado da bandeira arco-íris estava lá a do Brasil, gigante, presente entre quase todos os participantes. Uma mensagem clara de pedido de respeito para toda a população do país. O Bem Viver levou essa questão para a secretária nacional dos direitos, as pessoas LGBTQIA+, Simi Laha. Ela falou sobre isso e também sobre a construção de políticas públicas junto do movimento popular. Vamos respeitar o corpo das bichas. Vamos respeitar o corpo das travestis. Vamos respeitar o corpo de quem quer que seja o que for. Porque a gente pode ser aquilo que a gente é e a gente tem que ser amado do jeito que a gente é. Há uns 12 anos, eu não perco uma parada de São Paulo. Ou porque estava morando aqui, ou porque vinha para esse evento. E é um gosto muito especial estar aqui, poder representar o governo federal e esta pauta no governo federal. Estar com o ministro de Estado que também nos dois anos subiu no trio com o Alex, foi à feira, conversou com as pessoas. O ministro de Almeida fez toda essa jornada conosco. Então poder ser a líder desse processo, estar liderando esse processo dentro do governo. E trazer o governo para a parada de uma outra forma, como nunca, mesmo antes. Nos nossos governos a gente estava com tamanha presença. Eu não estou falando só da relação financeira, estou falando do impacto de presença e de diálogo que a gente tem construído nesse um ano e meio, tanto no passado quanto neste ano na parada. Usar a bandeira do Brasil num evento como a parada não é só simbólico. É a disputa da retomada de que Brasil a gente quer. Porque há uma narrativa de que o que nós fazemos não é, não representa o conjunto dos brasileiros e brasileiras e brasileiros. Que não representa a grande maioria do país. Se a gente for parar para escutar o povo do Brasil, eu tenho certeza que vão dizer que não, nós não somos a favor da violência, contra as LGBTQIA+. Mas a narrativa de ódio que nos persegue tem ganhado força. Então é uma reconexão com a nossa disputa pela democracia, com a nossa disputa por esse país, com a nossa disputa de que nação brasileira a gente quer construir. Então eu acho que é muito mais do que simbólico. É dizer que a gente está aqui, a gente não vai sair daqui. Chega de expulsarem a gente de tudo quanto é lugar. É também importante dizer que nunca a gente vai encontrar a completude. A sigla nunca vai, por isso que esse mais vezes existe. Porque a sigla nunca vai dar conta da completude, porque foram milenios. Desde que esse tal de patriarcado surgiu, de lá para cá a gente não existe. Então é recente a nossa luta nos garantir o direito de elaborar sobre a nossa existência e de defender as nossas identidades, muito recente. Se a gente for falar enquanto período histórico. Então, todo dia a gente vai descobrir letra. Eu costumo brincar que a gente vai colocar tudo, algoritmo, figuras, o que a gente quiser colocar, porque é muita existência apagada. Não dá para pensar a binariedade das existências. Elas não dão conta da dimensão da humanidade. A gente já está debatendo internamente sobre a questão das cortes. A gente sabe que há aí uma narrativa de que não é uma lei, não é uma legislação, mas a gente reconhece essas iniciativas. E é por isso que é importante as universidades. É por isso que é importante os órgãos. É por isso que é importante o sistema de justiça absorver a cota. Porque ele mostra que é preciso. Ele mostra que é possível. E são essas experiências que nós estamos diagnosticando e trazendo para o debate interno, para a gente construir uma opinião mais ampla de governo. As universidades são autônomos. Todas as universidades podem e devem. Algumas têm já no início, mas ela não precisa esperar esse processo. Muito pelo contrário. Ela alimenta e retroalimenta esse processo de debate. Inventaram que nós somos, inimigas da fé. Isso é uma mentira. As LGBTQIA+, lutam pelo seu direito à fé ou pelo direito de manter também. Isso é, se for um íntimo, é um sentimento individual, mas que tem que ser garantido. Eu acho muito importante quando esses espaços de fé, as igrejas, os templos, as estruturas religiosas, elas param para falar sobre isso e para observar. porque grande parte de nós ocupa esse lugar, vivenciam nesse lugar e sofrem as opressões dentro desse lugar. Então, para que a gente crie ambientes mais, menos hostis a essa população, é importante que se posicione, que fale sobre isso de uma maneira mais humanizada, que é o que tem tudo a ver com o que as fés pregam. Nossa pátria livre e forte. O ano que eu entro na universidade é o ano que acontece massacre. Eu entrei em comercial em fevereiro e em abril acontece. Isso é muito recente. Esse combo, esse, né, essa, chegar e dar de cara com tanta ação de luta ajudou a forjar a militante que eu sou hoje. Sobretudo agora, quando eu chego nesse lugar da gestão tão alto, porque a gestão, ela tende a te desconectar disso, a te burocratizar, tu precisa da resposta, a burocracia te consome, tu quer desenfrentar, tu quer superar. Se eu não tivesse, né, essa compreensão militante forjada nessas vivências, eu acho que eu teria facilmente, às vezes, esquecer onde a gente quer chegar. Como construir, então, um país mais igualitário e respeitoso para a comunidade LGBTQIA+, e toda a sociedade? Em Minas Gerais, a gente traz um exemplo de como instituições públicas como o nosso SUS podem também ser um local de acolhimento. Em junho, é comemorado o mês do Orgulho LGBT, que destaca as lutas e conquistas da comunidade. Além disso, é momento de dar destaque a temas e bandeiras importantes para que a população possa viver bem e exercer o seu direito à diversidade. Um deles é a saúde. No mês passado, o pesquisador mineiro Marco Antônio Gatti Jr. lançou o seu primeiro livro, Saúde Mental da População LGBT no SUS, a experiência do Centro de Referência em Saúde Mental, SERSAM, que trata sobre as especificidades no acolhimento à comunidade. Ser gay, ser bissexual, ser lésbico, enfim, não é um diagnóstico. Então, é tratado como uma questão da sociabilidade das pessoas e pode ter problemas acarretados em relação a isso ou não. mas os problemas acarretados em relação a isso não são inerentes, vinculados diretamente à sexualidade da pessoa, mas ao preconceito que ela sofre. Então, as coisas que elas vão, ali no momento do acompanhamento com os profissionais, vai ser pensado uma forma de estabilizar a partir do que ela sofre em relação à sociedade. Uma coisa que foi muito citada mesmo na minha pesquisa foi em relação ao nome social, por exemplo, das pessoas trans. Às vezes, a pessoa chega num serviço, a partir do momento que ela não é chamada pelo nome, que ela, mesmo não tendo ainda no registro, não tendo feito a retificação ainda, ela não sente a vontade e sabe que vai sofrer algum tipo de violência. Principalmente pensando no Sersan, que é um lugar de questão de saúde mental, principalmente em pessoas em crise, é um momento já de vulnerabilidade dessas pessoas, seja de saúde mental, seja de saúde do corpo, que não estão separadas dessas coisas, na verdade. Se ela não sente ele à vontade, ela não vai ter uma atenção integral à saúde dela. De acordo com o pesquisador, quando o atendimento não considera as especificidades e necessidades da população LGBT, os impactos podem ser grandes. Além de gerar frustração, pode afastar, colocando, consequentemente, a saúde em risco. Nós, pessoas LGBTs, passamos por um processo constante de violações de direitos nos mais variados lugares onde estamos. E o SUS não pode ser mais um lugar que reproduza essa violação de direito e que afaste as pessoas para poder acessar esses serviços. Então é muito importante que os profissionais de saúde saibam lidar com essas especificidades que nós temos. Então, como comunicar ou como fazer o acolhimento quando a pessoa é detectada com o ST, das especificidades das relações que nós temos e como orientar para que elas aconteçam de formas seguras e também ser o acolhimento das pessoas trans que passam por um processo de transição que muitas vezes é solitário também. Então, o sistema precisa conseguir abarcar essas pessoas inclusive para que a gente consiga e tenha vontade de acessar. Porque quando você está num lugar que você não se sente acolhido, a vontade de acessar, de estar nesse serviço ela diminui e isso faz com que o cuidado da saúde também a dê de acontecer. Em 2022, o IBGE divulgou pela primeira vez dados sobre a homossexualidade no Brasil. O estudo indicou que 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Outra pesquisa da Agenda Mais SUS indicou que a maioria dos LGBTs se sente reprimida ao procurar serviços de saúde em decorrência do medo de sofrer violência e práticas discriminatórias. É nítido que essas pessoas têm sofrimentos diferentes do nível de saúde, da saúde mental e da saúde como um todo. Então, é preciso de uma reparação do que foi feito historicamente. Eu sou Rosane Magali Martins, presidente da ONG Mais do Amor em Defesa da Diversidade. É uma organização que surgiu em maio de 2022 com o objetivo de reunir mães e familiares de pessoas LGBT para fazer o combate à discriminação e à violência contra os nossos filhos, filhas, filhas no território catarinense e também fora dele. Entre as nossas principais áreas de atuação está a realização mensal de piqueniques com rodas de conversa em lugares públicos porque a gente acredita que só a informação é que acaba desmontando a discriminação e a violência. Também prestamos assessoria jurídica e assessoria psicológica para as pessoas que necessitam. Então, se você é vítima de violência, se você é vítima de algum crime, pode nos procurar que a gente orienta e se você precisa de um suporte psicológico, também temos profissionais cadastrados e voluntários na nossa ONG para melhor lhe atender. Também realizamos campanhas emergenciais para pessoas em vulnerabilidade e estamos articuladas com a Frente Nacional de ONGs LGBTQIAP+, para levar projetos e propostas para o Congresso Nacional e para o Governo Federal para melhorar a vida de nossos filhos, filhas e filhas. Se você quiser nos seguir nas redes sociais como apoiador, como associado, nos siga no Instagram, arroba mãesdoamor.diversidade estamos aqui juntas, juntos e juntes para travar o bom combate e fazer o Brasil um Brasil para todos, todas e todos. Obrigada. que trabalho incrível, Rosana. Obrigado pelo recado e vida longa a mães pela diversidade. Outro assunto que não podia ficar de fora do programa de hoje é o São João. Ah, mas o mês já acabou, a festa já passou, sei lá mais o quê, que nada, gente. Ainda é tempo de falar mais desse momento único do nosso ano. Então, para hoje, a gente traz outro protagonista junino, que é o milho. Não existe festa sem as receitas deliciosas desse grão. Confere só na reportagem. Se seu Bill dança um forrozinho no São João... Ah, sem sombra de dúvida. Olha, no São João, eu ir para um salão de dança, eu não dançar, é melhor eu voltar para cá, é melhor eu não pisar lá. Dona Zé Finha garante que também não perde um festejo. Quando eu era nova eu gostava de festa, para brigar, mas eu fugia e ia para a festa. Agora, eu não estou velha, mas velha, mas eu estou morta. Eu gosto da festa ainda. A festa melhor que eu acho no mundo é do São João. Mas para que isso aconteça, antes é preciso colher o milho. O que afinal não existe São João sem as iguarias feitas com o grão. Se isso conta, para onde vai sua colheita? Vai para a fogueira para o assado nas brasas. É bom. Todo mundo gosta, né? Cozido ou assado, servindo de base para canjica, pamonha e bolos, milho é consumido o ano todo no Nordeste. Mas são nas festas juninas que ganham um destaque especial. Em Caruaru, assentados e acampados da reforma agrária, colhem o milho que plantaram há meses, já se preparando para o mês de junho. Dia 19 de março, que é o chamado Dia de São José, que é o tempo que a gente planta para a gente colher em São João, na fogueira. É para ter o milho para as comidas juninas, né? O milho é bom para tudo no mundo, né? No tradicional assentamento Normandia, com mais de 25 anos de história, cada família prepara o seu prato típico e a festa da colheita também se torna a festa da partilha. A luta árdua, o trabalho não pode ser só o trabalho árduo, a gente tem que fazer a luta, a gente tem que fazer a organização, a gente tem que fazer o processo produtivo, mas a gente precisa confraternizar, a gente precisa fazer com que as pessoas vivam felizes. O grande segredo de ter um movimento do tamanho que é o MST, com a projeção, a proporção que tem o MST no Brasil e no mundo inteiro é porque as pessoas aqui são pessoas felizes. Josélia é filha de Seubil, um dos primeiros moradores da comunidade e ficou responsável pela canjica. Eu fiquei com a canjica, aí eu compro as outras coisas que acrescento e o milho o senhor me dá, ele vai lá no ronçado quebrar. Aí como eu não conheço muito quando ele está maduro, aí ele vai e quebra para mim. Essas assim estão boas. Já no campamento Jean Carlos, que completou um ano em abril, o milho é cultivado entre mandacarus que surpreendem pela altura. Gilson diz que a cultura do milho foi a primeira a ser implementada na área, que já foi vistoriada pelo Inca e se prepara para virar um assentamento. O milho é o principal da importância da agricultura. Se não tiver o milho, é mesmo que não tenha outra lavoura. É o principal, o primeiro, que nós começamos a cultivar. Nós já podemos ter na data certa para quando chegar na época de dia da fogueira, nós já temos ele já maduro. Além de proporcionar a fartura no período junino, o milho também faz bem à saúde. Ele ajuda a prevenir problemas na visão e a fonte de zinco e magnésio que ajudam a fortalecer o cérebro. O grão também é rico em fibras que auxiliam o bom funcionamento do intestino. Todo o milho cultivado pelos assentados e acampados em Caruaru são orgânicos e de origem crioula, o tipo de semente mais antigo e sem modificações genéticas. Eu estou comendo uma coisa saudável. Para você não correr um risco de amanhã ou depois você contrair uma doença grande, você contrair um problema degenerativo no seu organismo. Então, a importância maior da comida do campo limpa é com medo que a gente tem de doenças graves como o câncer, como outras e outras doenças que atingem o ser humano por conta dos agrotóxicos que tem. Isso aqui não, isso aqui só tem mesmo a força da terra e da chuva. Então, isso aqui vai estar saudável. Segundo a Embrapa, hoje no Brasil mais de 90% das plantações de milho usam sementes transgênicas e o monocultivo do grão é uma das culturas que mais recebe agrotóxicos no país. Para os agricultores, o agronegócio ignora que o milho além de um riquíssimo alimento faz parte da cultura e da identidade do povo brasileiro. O milho ele é um alimento que está presente em todas as culturas camponesas do mundo inteiro. Onde a gente vai em qualquer parte do mundo, o milho tem uma simbologia muito grande porque é a partir do milho que as pessoas se alimentam, se organizam e o agronegócio e a ganância do capital está tentando tirar isso dos camponeses com a transgenia, com uma série de sementes modificadas que não permitem a reprodução da semente e a gente tem resistido e a gente tem feito com que a nossa semente seja preservada. E vamos aproveitar esse clima para trazer mais uma receita clássica desse mês junino. A nossa cheva Rema Soto nos ensina a fazer um doce de leite talhado típico da Venezuela. Conta pra gente, Rema! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? De novo juntos! Hoje, a gente vai fazer uma receita doce doce de leite mas esse doce é bem diferenciado um doce que me leva à minha infância vem comigo? Ingredientes um litro de leite 200 gramas de rapadura canela em pau uma laranja um limão essa receita é muito fácil basicamente é colocar todos os ingredientes e deixar ela consumir vamos lá um litro de leite botamos no fogo adicionamos 200 gramas de rapadura a canela e da laranja a gente vai precisar da casca bem na beiradinha que é aquela parte branca tá vendo? a gente vai levar a ferver quando ela estiver fervendo a gente adiciona o suco do limão e deixa ela reduzir então fervamos o leite olha aqui agora a gente precisa adicionar o suco de um limão sem ser limão assim que nem esse que tem muito suco vamos respeitar eu acho que é a metade vamos ver ó eu deixei esse pouquinho de suco aí a gente mexe e agora ela vai talhar tá vendo? aí a gente deixa ela reduzir então olha aqui como ele ficou como ele deveria ficar ó eu tampei porque ele está bem quentinho e pulando e esse é o ponto que a gente precisa então vamos despejar uma forma onde você quiser deixar enfriar um pouco comer a gente também tem a opção de fazer ele cero lactose fazendo leite de avenha e o resto dos ingredientes iguais também olha só você pode terminar rendinha extra com ele se liga aí vamos emplatar que cheiro de infância que tem isso aqui antes de experimentar marquem a gente nas redes sociais Remachev Chever Restaurante experimentem essa delícia da infância das crianças de Venezuela deixa eu ver e para encerrar o programa de hoje a gente vai para Cuba mostrar que desperdício é coisa do passado de quem não está interessado no mundo melhor mais sustentável escuta só por lá dois jovens são pioneiros em um projeto que usa aquaponia já ouviu falar? é uma maneira de criar peixes ao mesmo tempo que desenvolve uma horta mais forte e saudável bora conferir localizado em um subúrbio de Havana o Jojo Aquapônico é um projeto liderado por dois jovens cubanos comprometidos com a sustentabilidade ambiental o cuidado com a saúde e a produção de alimentos ele envolve a produção de peixes e vegetais usando a técnica de aquaponia um projeto pioneiro em Cuba que sonha em se espalhar por toda a ilha o que propõe a aquaponia ou seja todo esse desecho que generam os peixes aprovechando para produzir alimentos e utilizando a mesma água não há um uso desmesurado da água não se propicia a degradação dos suelos porque como está vendo não se siembra em terra aqui nós vemos que estamos tratando de adaptar ao cambio climático adaptando e mitigando o impacto medioambiental com 12 tanques de 20 metros cada o jojo aquapônico produz anualmente 12 toneladas de peixes e 36 toneladas de vegetais que são vendidos à comunidade a preços baixos o sistema de água fechado significa que os excrementos dos peixes são usados para nutrir as plantas ao mesmo tempo as plantas purificam a água que retorna aos tanques de peixes em Cuba não existem antecedentes de este tipo de produção pelo menos de grande escala há pessoas que sim o han feito a pequena escala como te comentava na casa com um grupo de famílias e demais mas agora na escala não existe nossa ideia é essa replicar esta técnica de produção que é pouco conhecida em Cuba mas que no mundo todo funciona sobretudo nas cidades que há pouco espaço para cultivar em terra estes métodos de cultivo como são verticales se podem utilizar muito nas cidades e assim reduzir o impacto medioambiental porque a transportação desde o campo até a cidade deixa uma hoia de carbono imensa em todo o consumo de combustíveis fósseis O Jojo Aquapônico faz parte das novas formas de produção implementadas em Cuba por meio dos projetos de desenvolvimento local em que o Estado financia e facilita iniciativas privadas que ajudam suas comunidades em áreas que podem melhorar a qualidade de vida Já que se estava acabando a pandemia a alimentação em Cuba era algo importante algo crítico e então se o presentamos ao governo como para aplicar na parte do projeto de desenvolvimento local como parte de uma alianza entre o governo e a parte de um particular e aí surge o projeto de desenvolvimento o Jojo Aquapônico onde o governo porque é interesse de que a alimentação aumente no que é o município e está entre suas líneas estratégicas de projeção em ano em vários anos nos ajuda com o que é financiamento o terreno e há um vínculo laboral entre o governo e o projeto não é o mesmo nutrir o organismo com alimentos orgânicos orgânicos diga-se que não se usa nenhum tipo de químicos nenhum tipo de nada que pode alterar o nosso interior do organismo como tal que ao final gera cáncer e muitas doenças alimentares com um tipo de produto desse tipo que todas as técnicas que se usa de fumigação e demais são todas naturais alimentar-se de maneira orgânica é alimentar-se de maneira sana de maneira consciente e de maneira amigável também com o meio ambiente e o bem viver de hoje fica por aqui se quiser falar com a gente anota nosso zap o número é 11 999 22 9623 ah outro recado se você ficar com saudade pode acompanhar o nosso programa na versão em rádio é isso mesmo ele vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre na sua plataforma preferida de podcast é só procurar por programa bem viver de qualquer forma semana que vem estamos juntos aqui nas telinhas estou te esperando até lá tchau tchau tchau